O nosso louco casa já mudou, e ter assim acesa a chanta vai ser Aonde é fora? Aonde mora a casa do querer? Aonde é fora? Aonde é fora? Aonde é fora? Aonde é fora? Agora é hora de se fazer crescer a nossa velha história O nosso louco casa já mudou, e ter assim acesa a chanta vai ser Aonde é fora? Aonde mora a casa do querer? O nosso louco casa já mudou. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL